O próximo a receber o diploma destaque do ano 2012-2013 é na categoria MPB Rogério Mourão. Rogério Mourão recebendo o destaque da categoria MPB. Meu amor, o meu último desejo, quero te saber, quero te beijar. E com pouquíssimas palavras dizer que foi bom porque eu gosto muito de você. Estou tentando acelerar, mas esse nome da vida você vai embora. E no mais o que posso fazer depois do beijo é dizer adeus. Adeus, 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 adeus querido, um abraço, tudo de bom pra você. Adeus, adeus, adeus querido, um abraço, tudo de bom pra você. Adeus, adeus, adeus querido, um abraço, tudo de bom pra você. Vou beber noutros copos, sentar noutras mesas, ficar por ficar, viver por viver Tenho todos os motivos desse mundo pra te esquecer Certo mesmo é que a vida segue um sonho que o nosso amor um dia vai morrer Adeus, 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 adeus querida um abraço, tudo o que compra a você Adeus, 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 adeus querida um abraço, tudo o que compra a você Você está nervosa, mas a palavra é para a senhora. Vamos lá? Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Me ajuda, ok? Menino lindo. Olha, gente. Andréia, você está maravilhosa. Me sentindo, adorei te ver. Olha, gente, o Espaço Geração 3 é um abrigo de spa para nós, né? Os 70 anos acima, né, gente? Então, sabe? Lá é muito bom, ok? Fica do lado da minha residência, na Rua Padrastá. Não sei o número, mas todo mundo sabe da minha residência. Aqui é o lado da minha residência. Gente, é um spa para nós idosos, ok? Ele até, você encanta com seus eventos. Encanto no seu trabalho. Como homem, encanto só de fatinha. Ok, fatinha? Mas da próxima festa, eu quero um certificado maravilhoso para a fatinha, ok? Senão eu vou puxar a sua orelha. Você é lindíssima, ok? A sua voz é mais linda ainda. Muito obrigado, Amor José. Parabéns, falou? Parabéns. Destaque 2012-2003. Mais uma agradecida dessa noite, a dupla Mirim, talentos kid, Tales e Gabriel. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Soliotélia por estar nos dando essa oportunidade, de estar mostrando um pouco o nosso trabalho, o público aí de casa. Agradecer a todos vocês aí por estar nos acolhendo com esse carinho. Mais uma vez, agradecendo a você mesmo, por todos os programas, a maioria dos programas e o senhor está nos chamando, nos ajudando a passar nosso trabalho para o público de casa. A hora que eu estou vindo a avisar aqui é que eu estou muito grata por receber esse prêmio com o Soliotélia e nada mais. Boa noite, gente. Nós somos a Dupla Talis e Gabriel. Vamos estar mostrando um pouco o nosso trabalho para vocês. Espero que gostem. Quem tem mulher que namora, quem tem burro emplacador Quem tem a roça do mato, me chama que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora E o burro emplacador, eu corto ele na escola E a mulher namoradeira pode vir que nós amora Eu entendo a inocente no fundo de uma prisão Eu entendo a inocente no fundo de uma prisão Eu entendo a sua gripe que eu tenho viola ele brilhando Perci Heute, eu entendo a inocente no fundo de uma prisão Eu me engano, meu lado, que sim a releteira Eu entendo a instrução infraga E o Senhor inimigos em algum fundo de uma prisão E o Senhor inimigo eu o deus é abrid cash Daí eu derrubo a boda e o velho me derrubo Em minhas anos treino de São Paulo eu me orgulho Baiano, não madrugo, não chão e da sua xíria Não lhe salirei conversar, é o Brasil, é o que brilha Quero ver cabra de frente pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pargão está vendendo No lado do bom domínio é casilha o seu elenco Vou repetir no avião, passeio de amanhã Vou fazer a rede água, despedindo os polestanos Até fora vou embora, que VH tá me chamando Destaque 2012-2013 Com a palavra eu quero falar aqui do representante Primeiramente gostaria de expor a vocês nossa felicidade em estar aqui Hoje participando deste certificado E dizer que pra nós é sempre uma honra poder subir a esse palco E mais uma vez, né Alex, ganhar o Palmeiras Nosso trabalho, principalmente neste ano de 2013 Em parceria com a empresa Martins Fotofilmagem Nos trouxe bastante crescimento E é o que a gente procura pro próximo ano também Crescer e podemos contar em estar aqui ano que vem novamente Nosso agradecimento, Matheus, Matheus Martins e Alex Wagner Por essa oportunidade novamente Eu te agradeço a presença de vocês aqui hoje Mais uma vez, parabéns a Juliana Noivas Um abraço pra Juliana, não pode vir, né? Tá ok, falou O próximo a receber o diploma Destaque do ano 2012-2013 É o Pedro Lucas e Diogo Destaque 2012-2013 Uma realização na Minovul comemorações Pedro Lucas e Diogo É com vocês agora É isso aí, eu sou o Pedro Lucas E eu sou o Diogo É um prazer enorme estar aqui neste programa New Space Show Que a gente fica muito feliz Com receber essa homenagem Do programa E agradecer ao seu Miliotério Reis Obrigado Valeu Não tem um ladrubro e nem camarão Tó de rã Mas tem uma pegada Pá, 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 pá Mas tem uma pegada Não tenho fiurinho, não tenho fosquinha de papai Não tenho bicicleta, muito menos chineai Só vou para a balada de bolsão ou de carona Nunca fiquei sozinho nem no final de semana Galera fica louca perguntando quem eu tenho Eu tenho uma pegada que ninguém tem Cartinha de corrida pra ficar até de manhã Os caras da pegada pam 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 É pam, é pam, é pam para pam pam Os caras da pegada pam 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 É pam, é pam, é pam para pam pam Os caras da pegada pam 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 Pedro Lourdes e de bom A pegada pam 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 Aqui ninguém tem rickou 4. Gatinho eu me convidou Pra ficar 5 de manhã Os caras tão pegado Pam 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 É pan, é pan, é pan, é pan, 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 pan. Os caras tão pegada, pan, 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 pan. É pan, é pan, é pan, 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 pan. Os caras tão pegada, pan, 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 pan. Destaque 2012, 2013. Acontecendo aqui no Santos Petinho. Mais uma anunciada esta noite, a cantora Hanna Quaresma. Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui no seu programa novamente. Meu Deus, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade dessa premiação maravilhosa. É isso aí, sucesso puro, né? Parabéns com você. Agora é com você. Tô diferente de você. Larga de esquecer. O melhor do vamos ver, vamos ver. Vamos ver se aprende. Minha pegada é um pouco diferente. Vamos ver. Vamos ver se vai gostar. Vem. Com a Hanna Quaresma, que ela vai te ensinar. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para, não. E a Hanna Quaresma é a nova sensação. Tá diferente com esse jeito de me olhar. Garçosa faz jeito que eu quero pegar. Tá com a moça. Tão diferente de você. Larga de esquecer. Larga de esquecer. É o melhor do vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se aprende. Minha pegada é um pouco diferente. Vamos ver. E vamos ver se vai gostar. Vem com a Hanna Quaresma, que ela vai te ensinar. Não para, não para não, não para não, não para não Se beber mais um pouquinho, você tá na minha mão Não para, não para não, não para não E a rana clareza é a nova, é bem Não para, não, não para, não para não, não para não E a rana clareza é a nova sensação Em 2013, uma realização na Menovoo Comorações Aconteceu daqui no Santos Petim Mais uma deliciada esta noite O nosso amigo Éder da Viola É com você Obrigado a todos vocês, obrigado a meu Rafael Por essa oportunidade É uma grande satisfação, né? Pra trazer o resgate da Viola Caipira E poder estar agradando todo mundo Obrigado Vamos com ele, gente Vamos com ele, gente Vamos com ele, gente Vamos com ele Vamos com ele, gente Eu vi lá do sertão, eu vi lá do sertão E posso não te agradar Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar A morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar Na boiada eu já fui bem, boiadeiro já fui bem Limpo o múltiplo do meu amor, que se eu fio desse Que qualquer que eu tivesse, por essa necessidade O dono de uma boiada, o cujo vaqueiro é o rei Foi aqui por muito tempo, a sustentabilidade forte E a luz da gente, pela vida eu segurei Seria como um sonho, nunca tendo bem Mas o mundo foi rodando, as patas do meu cavalo E os dois se clareando, as visões se clareando As visões se clareando, até que no dia que vem O mundo foi destruído A lei de um lugar demente, e todo mundo de cada gente O que cada gente marca, hoje em dia ele gosta e mata Mas como é que vem? Se você é uma famosa Não posso me enganar Não tenho culpa a enganar Vou deixar minha viola Vou deixar você virar De um pouco tempo no lugar Na boiada eu já fui bem Eu e aquele já fui rei Limpo o múltiplo do meu Ele é fácil e desce E qualquer que eu tivesse Vou deixar minha viola Vou deixar minha viola E eu me irei mais longe que eu Eu e aquele que a gente seguiu mais uma vez Explicou um jovem Muito obrigado Deus gostou de vocês E nunca ter o que ninguém se esqueceu É verdade É verdade Eu te agradeço Falou sucesso para vocês Falou? É comigo Destaque 2012-2013 Acontecendo aqui na Casa de Chão Santos Peitinho Mais uma agradecida Na noite A Duca Santaneja Henrique Pabriel Eu passo para vocês Obrigado Deus te abençoe Sucesso para vocês Falou? Obrigado Sucesso para vocês Obrigado, José Vamos ver de jeito E a paz para vocês Muito obrigado Para a gente falar muito grande Deve ser o que A quinta vez já No mínimo a quinta vez A gente participa do programa Realmente para a gente é uma honra Muito obrigado E parabéns pelo sucesso Obrigado, José Obrigado 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 Nice udah Obrigado Obrigado Lord Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?